Manobra de Smith-Bates para avaliação de massas abdominais. Com o paciente em decúbito dorsal, solicite que o paciente contraia a musculatura abdominal, elevando as duas pernas estendidas, de modo que aumente a pressão intra-abdominal. Se a massa visível desaparecer, indica que ela está abaixo da parede abdominal. Por outro lado, se permanecer visível e palpável, indica que a massa pertence à parede abdominal ou que é enfraquecimento ou falha na musculatura abdominal, como ocorre em quadros de hérnia.